Música Oi gurias, primeiro tutorial do ano E início de ano a gente sempre vem com uma energia mais positiva, uma energia mais renovada, né? Então eu quero aproveitar toda essa energia e desejar pra vocês novamente o Feliz Ano Novo Que esse ano seja repleto de coisas positivas e coisas boas pra todo mundo Resolvi gravar a maquiagem que vocês tanto me pediram Eu postei essa foto aqui, deixa eu procurar aqui pra vocês Quando eu fiz uma... quando eu tava me tirando umas fotos pra Francisca Jóias, ó É... deixa eu... ó, essa foto aqui Que é dessa maquiagem que eu refiz pra vocês hoje Vocês pediram muito tutorial dessa maquiagem E eu adorei gravar esse vídeo porque eu usei apenas... apenas não Alguns produtos eu não tinha da Mary Kay Mas a maioria dos produtos que eu usei nesse vídeo foram todos da Mary Kay Esse vídeo não é patrocinado, tá? Gurias, eu fiz ele porque vocês pediram muito pra eu gravar vídeo usando sombra os produtos da Mary Kay E é uma hora que eu gosto bastante e resolvi gravar pra vocês E como essa maquiagem foi super pedida Mais um motivo que me fez gravar esse vídeo Então eu espero muito que vocês gostem Deixe sugestões aqui embaixo no bloco de informações Dos próximos vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal Tem muita gente, gurias, pedindo tutorial de maquiagem pra pele negra Eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência Porque, por enquanto, é só isso aqui que eu tenho pra pintar Eu não tenho outro rosto Eu tô tentando achar alguém aqui em Guaporé Pra que eu possa gravar um vídeo de peles negras Mulatas negras pra vocês Só que é bem difícil porque eu moro numa cidade Que é tipicamente de gringos Então a maioria das pessoas tem pele clara É difícil deixar alguém com pele mais morena Mas assim que eu conseguir encontrar Eu tô com fé Eu moro aqui não faz muito tempo Por isso que eu tô difícil, gurias Eu não conheço muitas pessoas Mas assim que eu conseguir encontrar Eu vou gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então tem um pouquinho de paciência Que em 2015 vai ter muita coisa legal pra voar A introdução vai ficar um pouco grande Porque eu queria papear um pouco hoje Mas chega de falar E se você quer aprender a fazer essa maquiagem Vem comigo Então vamos começar Como vocês já sabem Hoje a maquiagem é usando produtos da Mary Kay É um vídeo que vocês me pedem muito Então eu espero muito que vocês gostem Eu já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra Fixa aí na móvel É um corretivo pastosinho E eu vou usar as sombrinhas minhas da Mary Kay Eu vou começar usando a sombra marrom da Mary Kay Que é a Cinnabar Aquela sombra marrom bem conhecida Pra esfumar o côncavo com esse pincel bem mordão Esse aqui é o E40 da Sigma Mas pode ser qualquer pincel mais fofão Que vocês tiverem em casa E ó, eu vou vir aqui E vou começar a esfumar o meu côncavo Com essa sombra Vou começar a aplicar ela aqui Bem no meu côncavo Vou aplicando a sombra aos pouquinhos Pra ir intensificando a cor Pra deixar ela mais forte Tiro o excesso de sombra na mão E venho aqui e começo a esfumar as bordinhas E trazer essa sombra Pra mais perto da sobrancelha Pra gente conseguir criar o degradê Não é o esfumadinho Eu gosto muito dessas sombras da Mary Kay Porque elas esfumam muito fácil Então são sombras que eu uso muito No meu dia a dia aqui no ateliê Nas clientes Pra fazer degradê de cores no côncavo Então eu acho que é um investimento muito barato E de qualidade muito boa Agora eu vou usar a sombra Rony Spice Com pincelzinho W905 da MACVILAN E vou aplicar essa sombra Entre a toda a minha sobrancelha E já vou misturar ela com o marrom Pra ajudar no degradê do esfumado Eu vou vir com o próprio dedo E um pouquinho do corretivo que eu usei E vou reaplicar Aqui na roupa e bra móvel Porque eu acabei sujando um pouco com o marrom E como eu vou usar sombras bem coloridas Eu quero intensificar bem elas, tá? Esse corretivo que eu tô usando Gurias é aqueles daquelas paletinhas Xing Ling Aquelas que não tem marca, tá? Elas são bem boas pra fazer esse tipo de coisa Que eu uso bastante Então, ó, apliquei Com um pincelzinho de sérvia sintética Eu vou usar esse tomzinho aqui Que é tipo um turquesa Tá apagadinho o nome no fundo, Gurias O nome das sombras da Marquinha Elas ficam no fundo da sombra, tá? É azul alguma coisa Eu vou descobrir pra vocês E vou colocar a lista dos produtos usados Bem certinho lá no banco, tá? Então, ó, eu vou vir aqui E vou depositar Com batidinhas bem firmes Essa sombra Aqui por todo Todo não Em boa parte Da minha válvula ver a móvel Ó, vou aplicar aqui Só vou deixar um cantinho aqui E um cantinho aqui sem Agora eu vou pegar essa sombrinha aqui Que tá do lado Que é um marrom marinho Bem escuro Elas são todas cintilantes, tá? Essa sombrinha aqui é Classic Nave E eu vou aplicar Aqui no cantinho E vou trazer pra cima Da sombra turquesa Vou dando toquezinhos aqui Pra fazer o degradê Entre as duas cores Com o pincelzinho de precisão Eu vou pegar a sombrinha Cristaline Que é um branquinho Cintilante E eu vou aplicar Só aqui no comecinho do olho Só pra criar um pontinho mais claro Agora que eu comecei ao W906 Da Macrylan Eu vou aplicar essa sombra preta Que é a sombra Coal Da Mary Kay Que ela é um preto Bem pretinho E vou aplicar Aqui no meu cantinho externo Pra escurecer bem o canto Subir aqui um pouquinho Pro côncavo E aqui eu dou uns toquezinhos Pra sombra preta se mesclar Com a sombra Azul escura Agora com o pincelzinho assim Antes de formar o côncavo Esse foi o número 6 da Bult Eu vou vir aqui E vou tirar a marcação Aqui no côncavo Dessa sombra preta E vou espalhar ela Aqui pelo resto do côncavo Suavizando a marcação Mão bem leve Pra não marcar Agora eu só vou fazer Um delineado de gatinho Pra terminar a parte de cima dos olhos Eu vou usar o delineador em gel da Inglot Que tá sendo meu queridinho De todos os tempos Eu tô apaixonada Por esse delineador Ele é muito lindo Com um pincelzinho chanfrado Esse aqui é da Dylos O Duo da Dylos Ele tem uma pontinha de esfumar E uma pontinha chanfrada Bem de precisão Eu vou fazer um delineado Primeiro eu vou delinear normal Delineado feito Então só vamos puxar o gatinho Aqui do lado Com o pincel deitadinho Eu vou fazer um risco E vou emendar com o restante do delineado Delineado pronto Agora a gente vai aplicar O lápis preto Na linha d'água Eu não tenho o lápis preto da Mary Kay Eu já tive uma vez Mas eu não gostei muito Era aquele retrato Eu achava que ele não pigmentava tão bem Então eu vou usar o da Toca da Natureza Que eu já uso há muito tempo Quem me acompanha sabe Que eu gosto muito desse lápis Eu vou aplicar aqui na linha d'água O caminhão passando Eu vou aplicar aqui na linha d'água Dá uma leve borradinha fora Com o pincelzinho assim de precisão Eu vou vir E vou esfumar aqui esse lápis preto E agora é só a gente aplicar Esse azul aqui abaixo dos olhos Que é um azul que é divino É a sombra Pick up blue Que é esse azul super vibrante Também é cintilante Eu vou aplicar ele com um pincelzinho assim De chanfrado, tá Eu vou vir e vou Aplicar aqui por cima Nesse esfumadinho que a gente criou Com O lápis preto Vai ficar um azul super intenso Volto com o pincelzinho de precisão E Esfumo aqui as bordinhas E é isso Guri, é super fácil Agora só falta aplicar Muita máscara de cílios E colar os cílios postiços O rímel que eu vou usar Vai ser o Lash Love Da Mary Kay Ele tem um aplicador Num formato que eu gosto bastante Deixa os cílios bem curvadinhos E separados Então eu vou aplicar Este rímel E vou colar os cílios Da Sherry Blossom O 747M Então vou aplicar a máscara E colar os cílios E já já eu volto Para mostrar para vocês Como ficou o resultado final Dos olhos Eu já estou com o contorno Da pele feito Então vamos aplicar O blush e o iluminador O blush que eu vou usar Também é da Mary Kay É o Sunny Spice Que é este blush aqui E ele tem uma tonalidade Assim cor de pele Com fundo meio rosado Então eu vou aplicar Com o pincelzinho próprio Para blush Vou aplicar aqui Nas minhas maçãs Em direção às templas O iluminador facial Eu não tenho da Mary Kay Então eu vou usar Da Katarina Hill Que é uma marca Que eu uso bastante Aqui no canal Gosto muito dessa marca E eu vou aplicar Com o pincelzinho assim De pó menor Aqui No ossinho da maçã Uma sujeirinha aqui no rosto Que legal Que eu sabia agora Deixei uma pele bem iluminada Um pouquinho no queixo Nariz Centro da testa Vocês lembram que Quando eu postei aquela foto Eu disse que eu tinha feito Uma misturinha Então deixa eu fazer Hoje eu vou aplicar O batom junto com vocês Que faz tempo que eu não aplico Mas normalmente eu faço isso Pra não deixar os vídeos Tão longos Então provavelmente Esse vai ficar um pouquinho mais longo Que é uma misturinha Que eu fiz com esses dois batons Esse aqui é o hibiscus Da Mary Kay E esse aqui é um batom líquido Da Mary Kay Infelizmente esse aqui Saiu de linha Ele era uma edição limitada Mas talvez alguma De vocês tenham em casa Ou vocês conseguem adaptar Com outro Essa cor aqui É a fuchsia Bold fuchsia Não sei se é assim que se pronuncia Mas enfim Eu vou primeiro aplicar o hibiscus E depois aplicar aquele batom líquido Batom hibiscus O batom hibiscus é aplicado Só o hibiscus ele já fica lindo Ele é um batom Ele tem uma leve cintilância E ele é um rosa Bem fechado e vibrante Assim ao mesmo tempo Então já é um batom Que por si só fica muito bonito Agora vamos aplicar Então um batom líquido Que ele pra mim, gurias Ele parece mais um gloss Então Mas é batom líquido Mas vocês podem usar um gloss rosa Eu vou concentrar ele Mais no centro dos lábios Pronto, gurias Batons aplicados Eu gostei bastante dessa misturinha Eu acho que realça bastante os lábios Por ser um batom um pouco mais escuro Também deixa os lábios Assim de volumosos Então fica uma maquiagem Uma boca sexy Uma maquiagem ousada Então é isso, gurias Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Que vocês possam usar E abusar dela Que vocês possam adaptar Com os produtos Que vocês tiverem em casa Deixem comentários aqui abaixo No bloco de informações Se vocês querem que eu também grave Uma preparação de pele Apenas com produtos da Mary Kay Vou gravar com o maior prazer Pra vocês porque eu uso bastante Os produtos da linha Enfim, espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau